É de dança, é de dança, é de dança Amém, 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 amém Amém, 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 amém Eu não gosto de ir Os pedidos dessa casa de amor É de dança, é de dança Eu não gosto de ir Os pedidos dessa casa de amor É de dança, é de dança Amém, amém, amém 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 Amém. Estou ganhando o amor de quem mora nessa rua Estou ganhando o amor de quem mora nessa rua Estava em casa que eu, que eu moro, que eu moro, que eu moro